Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem comigo, está muito bem. Eu vou estar gravando para vocês agora a minha rotina da tarde. Agora a rotina da tarde eu já fiz tudo, nós já almoçamos, já levei vazio, agora eu vou mostrar só algumas coisas da minha rotina, tá bom? Algumas coisas que eu vou estar fazendo, eu vou fazer e mostrar para vocês. Primeiro eu vou começar cortando as carnes que o Luiz comprou, que trouxe, que eu vou deixar tudo para cortar agora e guardar na geladeira e vou estar mostrando para vocês, tá bom? Vamos lá. Então gente, o Luiz comprou as carnes aqui, aí eu vou separar elas tudinho, nossa cola, a quantidade que eu vou fazer por dia e vou pegar ela e vou guardar lá no frio, tá bom? Vou deixar tudo separadinho, fica mais fácil para mim depois, né? Sai fora! A machadinha só vai... Esse aqui é gostoso, suando, fazer ele com arroz. Nossa, é muito bom, tá? Eu sempre faço ficar, eu já fiz para vocês verem também. Tanjiquinha, gente, é muito bom também. Tem gente que não gosta, mas eu adoro esse aqui, é muito bom. E gente, esse aqui já está cortado. Já está cortado, gente. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Continua com ele E aí E aí Então já E aí E aí E aí E aí